Uma piada de mau gosto, uma cantada em sala de aula, uma frase desrespeitosa. Assim começa a maioria dos casos de assédio moral e sexual dentro das escolas. As principais vítimas são as meninas. E o dado mais alarmante, o assediador é quem deveria educar para o bem, o professor. Ana viveu na pele o sofrimento do assédio. Ser mulher com opção sexual diferente, ter um visual marcante, renderam a ela uma série de perseguições e a expulsão de três escolas. Um dos alunos me mencionou um possível estupro. Diz que eu sou dessa forma porque ele não me deu um trato ainda, porque isso foi condizente à fala do professor. O professor escutou, riu e ajudou o aluno a fazer isso. Isso te assustou? Me assustou muito, porque eu percebi que eu realmente estava correndo perigo de alguma violência maior do que já é. Hoje ela faz parte de um grupo de apoio a outras vítimas. O assédio nas escolas é tema de campanha educativa desenvolvida pelo Ministério Público. Sofri assédio moral e sexual dentro da escola. As palavras dele me marcaram muito. Elogios, cantadas, propostas. E foi assunto de debate proposto pela Câmara de Vereadores. Os recentes relatos de assédio que chegaram à Polícia Civil e à Defensoria Pública ativaram o sinal de alerta para o crime que poucas vezes é denunciado formalmente. Isso é muito falado, é muito discutido em redes sociais, mas as vítimas dos assédios, as vítimas dessas agressões, envergonhadas ou por medo, medo das consequências, às vezes por não acreditar que providências serão tomadas, muitas vezes essas meninas e meninos não procuram as delegacias. O Núcleo de Defesa da Mulher da Defensoria Pública do Estado recomendou no começo do mês que as escolas particulares tomem providências para combater o assédio. Verificamos que trata-se de uma prática corriqueira em diversas escolas. Não é uma questão de estarmos apontando uma escola ou outra. Então a Defensoria Pública, visando orientar essas escolas nas suas condutas de respeitar os direitos dessas adolescentes, resolveu recomendar que os diretores, os proprietários de escola promovam a educação dos seus professores nessa matéria, para que eles saibam respeitar os direitos das mulheres e a igualdade entre os meninos e as meninas, também pedindo que eles parem de dar exemplos com alunos, pedindo para parar de pedir para a aluna pagar quadro e também a criação, a facilitação da criação do serviço de ouvidoria. Para a vereadora que propôs a discussão, é preciso também orientar e encorajar as vítimas a denunciar. Isso pode gerar uma série de conflitos, chegando até a atitudes extremas, como suicídio. Então a nossa intenção é incentivar essas adolescentes a conversarem, a denunciarem. Ana tem esperanças de que é possível mudar. Desde 1827 a gente conseguiu, a mulher conseguiu direito ao estudo, a gente já está conseguindo muita coisa e sim, vai melhorar.